Quer um lugar seguro e barato para comprar coins? É na FIFA Coins Comprar. Você vem aqui no canto do site, clica na plataforma que você quer, escolhe o quanto de coins você quer e aqui vai aparecer uma caixa para você escrever. Você escreve Milk e você ganhará 8% de desconto na hora da... E aí pessoal, beleza? Aqui é o FraglamCraft do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, estamos aqui pessoal, no nosso Ultimate Team pessoal, mais uma vez aqui no UT, beleza? Estamos aqui com o nosso elenco principal, o elenco espanhol aí que tem a lenda Chevy Chaco, molecada. Temos aí a lenda, temos dois jogadores carta preta, estamos cada vez mais melhorando a nossa equipe, belezinha pessoal? Então vamos fazer o seguinte, hoje o vídeo vai ser só de jogos mesmo, vamos lá em temporada online e vamos nessa pessoal. Galera, já espero contar com o like de vocês, se puder, para o vídeo e já deixa aquele like aí embaixo para nos ajudar na divulgação. Beleza jovens? Se não é inscrito, se inscreva. Vamos lá para o primeiro jogo do vídeo de hoje. Estamos aqui pessoal, para o primeiro jogo de hoje. Vamos nessa, dá uma olhada no time do cara aí. Caguei RS. É um time aí, espanhol, turco, brasileiro, com o nó, peraí, 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 francês, russo, caraca velho, espanhol, inglês. Meu Deus rapaz, você está muito confuso, por isso que ele escreveu, caguei de certo, deve ser isso. Vamos lá, nome do time dele é Volt, ganhei FC contra o pior gamer do mundo. Beleza? Então vamos ver aí galera, o que vai acontecer nessa partida. Espero conseguir a vitória para trazer os 3 pontos para a nossa equipe galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer, beleza? Vai rolar a bola, vai começar o jogo. Vamos lá, rolou a bola, valendo o jogo entre esses dois times. E vamos com o Chevy Chayko já, que já puxa o ataque, é a nossa lenda. Lá vem a nossa lenda, trazendo o time para o ataque, cortando a marcação. Chevy Chayko encheu o pé, assim, já faz grande defesa. O Chevy Chayko já veio mostrando aqui, veio esse rapaz. Está jogando demais a nossa equipe hein galera. Vamos tocar atrás já com o Isco. Olha o Isco, toca esquisito, o Isco ficou com a bola ainda. Vai Dani, vai Dani, vai Dani! Na trave! Na trave, Daniel Alves! Galera, 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 para quem viu meu vídeo do modo carreira treinador, hoje é o meio dia, sabe o que eu sei fazer chutando daí hein. Para quem não viu, fica a dica, assista, porque está demais, torcedor. Agora o conhecimento na área, vai pintar o perigo, a cabeçada de Lucas. Essa bola passa por cima do gol do goleiro Cassidias. Quase que pinta o gol adversário. Olha o Neymar, o toque, Chevy Chayko, ficou de cara para o gol, meteu o pé esquerdo. Essa bola passa por cima da meta do gol do goleiro Cassidias. Chevy Chayko encheu o pé esquerdo, mas a bola não foi no gol. Olha a equipe delezinha com a bola. É perigo, Marcelo dominou para trás a bola. Eu recuperei, o Marcelo deu um domínio puxando para trás e arrumou para o adversário. Que sorte que ele desperdiçou essa chance linda que eu dei para ele agora, a chance hein. E agora o Chevy Chayko responde, mas o passe foi esquisito e estava com muita marcação já em cima. Olha a equipe delezinha do Douglas Costa, atirou! Gol! Douglas Costa! Aberto o placar, belo lance de Douglas Costa e botou no fundo da rede. Veja só o desvio ali, o toque por cima, a zaga rachou e o nosso time leva o primeiro gol da partida. Olha o Ramos Rodrigues trazendo a equipe para o ataque, entrou no meio, atirou! Pegou o goleiro! Grande defesa do goleiro da equipe adversária. O nosso time dá pressão, dá pressão, mas não marca, jovens. Olha só o quadrado, a chance! Cassidias cai para fazer a defesa. O nosso time faz grande defesa. Agora com o Cassidias e o Chevy Chayko vem trazendo a equipe para o ataque. Bola aberta para a Delofel. Olha a marcação, está bem demais, exposta ali em campo. Lá vem isco, isco. Olha o toque no meio do isco, toque esquisito. Ficou com o Varane. Lá vem o Neymar, olha o Neymar. Vindo com ela, Neymar, cruzamento feito. Delofel subiu de cabeça para a Chevy Chayko! Gol! 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 Gol da meta! Chevy Chayko! De cabeça como um centroavante. Chegou lá e meteu a cabeça nela. Não deu chances para o goleiro adversário. Belo gol. Chevy Chayko é o nome da fera. Que gol, hein? Que gol, jovens! Olha o Neymar. Vindo com a bola dominada, Neymar Junior. Lá vem o Neymar, cruzamento feito. De Lofel dominou. Olha a jogada, De Lofel, cruzamento para a Chevy Chayko. A bola voltou. O Modric é só encher o pé! A bola explode na trave, Modric. Impressionante. É difícil demais de aceitar isso, galera. O Modric meteu essa bola na trave nos 45 do primeiro tempo, jovens. E agora o Modric fez uma falta fora de lance. Esse juiz também está distribuindo a amarela. E foi amarela para o Neymar, amarela para o Modric. Tudo em lances fora de bola. Olha o Chevy Chayko. Vindo com a bola dominada. Chevy Chayko carregou para cá e para lá. Foi trazendo a equipe para o ataque. Chevy Chayko entrou na área. Cortou a marcação. Chevy Chayko atirou! Gol! 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 É da lenda! Chevy Chayko! O mito dos mitos. Ih, cacilhas. Dava. Ah, mas dava para pegar essa. Mas quando a lenda chuta, velho, as pernas do goleiro amolece, moleque. Por isso que eu comprei essa lenda, que está demais, torcedor. Joga demais, torcedor. E vamos que vamos, pessoal, tentar aumentar essa vantagem aí. Olha só o time deles. A perigo no lance. Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, que pênalti escroto, velho. Eu não apertei um botão. O cara só andou para frente, velho. Esse FIFA 15 é complicado, essa questão de pênalti, mano. Eu só andei para frente. Olha só. Veja como o Daniel só anda. Só que, de repente, ele dá-lhe um tapa desnecessário, cara. O cara já ia perder em cima a bola e dá a chance do time adversário marcar o gol. Vamos torcer que ele perca, pessoal. Será que vem Ramos Rodrigues para a bola? Vamos ver a força que ele vai botar e a gente já tem a média. Será que vai no meio? Será que vai no meio? Será que vai no meio? Foi no gol. Gol! Ramos Rodrigues. Empata o jogo. Olha o Cevichico trazendo aqui para o ataque. Lá vem o Cevichico. A marcação aperta. Ele tenta achar um espaço para avançar. Veja como ele vai avançando. Deu um toquinho no meio que jogadaça. Cevichico, Modric. Ah, para, mano. Ah, para, Modric. Está na cara do gol, Modric. Marca esse gol, jovens. Não, cara. O Modric tocou uma na trave. Perdeu essa chance. Espetacular, mano. Espetacular. Nosso time dá pressão, cara. Olha, eu sempre dou pressão nos adversários. Mas agora... Puta que parada. Mas agora preço para marcar o gol, cara. Não está sendo comigo. Eu não sei por que eu estou errando tantos gols na cara do goleiro. E os meus adversários não estão errando. Ó, 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 ó lá. Olha o gol que eu tomo agora. Olha o gol que eu tomo agora. O que foi isso, Cacidias? O que foi isso, Cacidias? Meu amigo do céu, cara. Que gol foi esse? Peraí. Olha isso, velho. Nossa senhora, mano. Nossa. Que gol escuro. Lá veio o Neymar com a bola dominada. Neymar cortou para o meio. Tocou no meio. Delofelo é só fazer. Gol! Eu até poderia ter gritado fatale aqui, galera. Mas esse jogo foi tão nosso. Nossa, esse jogo foi tão nosso, galera. Duas bolas na trave. Modric perdendo gol na cara do gol. Gol de pênalti que eu basicamente não fiz. Só andei com o Daniel Alves. E depois o gol escroto daqueles. Esse jogo não dá nem para gritar o fatale. Só se acontecer o gol agora para ele se recuperar, galera. Porque esse jogo era para ser nosso e era para ser muito nosso, galera. Mas, infelizmente, ficou difícil aí por erros fatais aí, galera. Mas vamos que vamos. Vamos que dá. Vai Neymar com a bola dominada. O marcador varando e tirou dele. Mas vamos que tem 89 de jogo. Tá. Aos 89. Dá para empatar. O Chubb Chico sentiu a perna. Não, Chubb Chico. Não sente a perna agora, filho. Não sente agora a perna, filho. No último segundo de jogo, nosso centroavante vai sentir a perna. Agora que eu cobrei o lateral, ele voltou. Agora que eu cobrei o lateral, ele voltou. E agora não tem mais ninguém para marcar aqui no meio. Aí é para complicar. Aí é para complicar a vida do time. Desistir do FIFA e largar a vida. Poxa vida, né, mano? Poxa vida, né, galera? Pelo amor de Deus. Olha o Neymar. Tem a chance no último minuto, Neymar Junior. Correu. Tocou no meio. É só fazer. Gol. Sérgio Ramo. Aos 90 a gente toma. Aos 90 a gente empata um jogo que estava fácil demais. Eu desperdicei a chance de ganhar esse jogo. E termina, galera. Terminou o jogo aí. 4x4. Um jogo de muitos gols, de muitos lances, cara. E olha, os três últimos gols ali foram de cair o queixo da gente, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Um pênalti escroto. Uma cabeçada ridícula. E depois o meu jogador se lesiona. Minha zaga está toda no ataque. Eu tomo um gol de contra-ataque do nada, galera. Mas tudo bem. Acontece. Vamos avançando aqui, pessoal. Nos menus. O Chevy Chayko tirou nota 9.5. É muito bom esse cara, mano. Muito bom mesmo. Esse Chevy Chayko, pessoal. Vamos avançar aqui, galera. Oito pontos agora. Ainda dá para avançar aí. Então vamos tomar cuidado. Vamos ver aí o que a gente pode fazer, beleza? A gente vai jogar outra partida agora. Vamos ver se a gente consegue vencer aí. Rumo a 100 vitórias. Falta 11 vitórias para a gente conseguir chegar a 100, beleza? Vamos lá para mais uma partida, galera. Estamos aqui, pessoal, para mais uma partida. Vamos que vamos, galera. Lagiadense. Deve ser o time aqui do Rio Grande do Sul, cara. O cara deve ser aqui do Rio Grande do Sul, pessoal. Pois aqui no Rio Grande do Sul tem o time chamado Lagiadense. E olha só, ele usa o corto A no gol. O Neymar ali de jogadores diferentes. Ele misturou o time alemão com o time espanhol, né? Deu uma mistura boa aí. Ele tem o Mark Reus, o Lewandowski. É um time bem legal, um time bem montado. Mas depois desse último jogo, galera, time não importa, né? Vamos ver se a gente consegue vencer aí esta partidinha aqui com o uniforme agora do Paris Saint-Germain, pessoal. Vamos que vamos. Olha a marcação apertando. O Cheb Chayko legal, mas o Cheb Chayko é desgranido para pegar a bola dele, hein, galera? É complicado. Olha o Cheb Chayko é louco, mano. O maluco é muito louco, velho. Olha a equipe deles, Lewandowski, caiu na cara do gol. Botou essa bola para fora. O nosso zagueiro saiu ali achando que estava impedido. E o nosso time quase leva um gol por uma cagada do zagueiro. Olha o Isco. Trazer da bola para o ataque. Lá vem o Isco entrando na grande área. Isco, cruzamento feito. Vai Neymar de cabeça. Não! Não! Não, Neymar. Não, Neymar. Não é assim que se faz. Não é assim. Olha o gol que o Neymar... Opa! Opa! Vai! Vai, Cheb Chayko. Toquinho para o Neymar! A bola passou pela frente do rapaz. Olha o De Lofel. Trazer da bola para o ataque. Deixou o Cheb Chayko na cara do gol. A marcação apertou muito bem. Voltou com o Neymar. Aí é pênalti. Aí sim é um pênalti bem feito. Isso é um carrinho bem feito, cara. Agora sim! É pênalti para a nossa equipe. Pelo visto, será que foi o Daniel Alves também, cara? Será que é o Daniel Alves? É ele mesmo. Aí é um pênalti, galera. Só nas pernas de Neymar. Pegou e pegou feio o nosso jogador. Que nem o nosso pênalti também pegou o cara, né, galera? Mas eu fiquei indignado porque eu realmente não apertei carrinho, não apertei botão nenhum. Mas esse aí ele apertou o carrinho, galera. E vamos lá. Cadê o Cheb Chayko para bater? Vamos que vamos com o Cheb Chayko, né, galera? Nosso artilheiro. Eu tinha que botar a camisa 9 nele. Vamos que vamos, pessoal. Vamos para a bola. Vamos lá, Cheb Chayko. Partiu o Cheb Chayko para a bola. Atirou! Gol! Cheb Chayko! O cara é tão lento, tão lento que ele chutou no canto que o Porto Apoio e o Porto Apoio nem esboçou e encostou na bola. Meu Deus do céu, cara. O cara é tão lento que o goleiro pode acertar o canto que a bola entra. O Porto Apoio até tocou nela, mas não foi o suficiente. E o nosso time marca o primeiro gol da partida. Agora 1x0, jovens. Olha o Cheb Chayko. Trazendo a bola para o ataque. Cheb Chayko passando pela marcação. Cheb Chayko entrou na área. Tirou! Porto Apoio! Estavam puxando a lenda. E aí ele não conseguiu bater forte na bola. Tentei tocar com categoria, mas a bola foi no meio do gol. E aí o time dele se responde com o Mark Reus. Ele é perigoso. Puxa, Dani. Puxa ele, Dani. Isso, Dani. Confunde ele. Não deixa ele passar reto, que ele é perigoso. Olha só, Mark Reus. Iscou! Iscou! Alguém tem que tirar desse cara, pelo amor de Deus! Bateu mal na bola. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Versalha boba! Toque fácil, gol! CrossFit de cara pro gol! Olha isso, mano! Olha o gol, mano! Ah, tá! Não, não, larguei de mão, cara. Larguei de mão, cara. Ah, pelo amor de Deus, velho! Olha isso, mano! Porra! Como diz aquele vídeo, vagabundo! Ajudado pelo sistema, galera. Pelo amor de Deus! Olha isso! O cara chutou pra frente a bola! Ai, não, galera. Não tem mais nem o que falar, velho. Olha isso, cara. Vai, Cacidas. Defende uma bola, Cacidas. Não, não. Prefiro deixar passar. Deixa passar que fica mais bonito. Fica mais bonito. Isso mesmo. Tem que deixar o gol mesmo, galera. Tem que deixar o gol mesmo. Tá louco, velho. Foi um belo gol, né, galera? Mas pena que isso não acontece aí, mano. Não tem como, cara. Pelo amor de Deus. Vamos fazer com o nosso. Vamos ver se vai dar. Não deu nem pra chutar agora. Pintou e escantei pro nosso time. Daniel Alves. Cruzamento feito. Olha só. Neymar subiu de cabeça. Bola tirada. Acabou. Acabou o jogo. Graças a Deus. Graças a Deus. Termina a partida. Porque, pelo amor de Deus, tomamos gols de tudo quanto é jeito e perdemos o jogo. Acho que foi a pior derrota no Ultimate Team. Na história do Ultimate Team, galera. Na história de todos os Fifas que eu joguei, pelo visto. Eu não sei se eu tomei tanto gol assim, galera. Também os gols que eu tomei assim foram de tudo quanto é jeito, né, galera? De tudo quanto é jeito. Vamos lá já avançar pra próxima partida e ver se eu consigo melhorar agora. Estamos aqui, pessoal, para mais uma partida. Vamos que vamos nessa. Vamos ver o adversário. Ele joga com o time inglês, galera. Balotelli, Sturridge, Oscar, Shirley, William, Ramirez, Cochel, New Walker e o Howard no gol pra fechar do Everton ali, né, galera? Então vamos que vamos pra partida. Vamos lá se agora eu me recupero, galera. Vamos ver se agora eu me recupero ou se eu vou perder a partida. A gente tá ali, tá até que bem nessa temporada. A gente empatou duas, ganhamos duas e perdemos uma. Lembrando também que a gente tá jogando contra os melhores do Fifa, né, galera? Tá jogando só contra os caras bons aí da primeira divisão, então não são crianças que estão jogando aí. São caras de alto nível, né, galera? Mas vamos ver se a gente consegue vencer essa partida. Olha a jogada lá, vem Tchaviceko. Toca em cima, vai Modric! Howard, a bola voltou, o cruzamento feito pra ninguém, voltou! Tira de lá a zaga, mano. Cara, eu devo ser o... Não, eu devo ter um problema com a finalização. Não é possível, mano. Como que eu não consigo fazer os gols, velho? Antigamente eu fazia gol de tudo quanto é a gente na primeira divisão mesmo. De repente, eu parei de fazer, galera. Eu parei, eu não sei mais chutar, cara. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Olha só o saco pra tirar de lá. Olha o Sturge pra Balotelli. Voltou, olha o gol! Gol! Oscar! Belo gol! Belo gol, Cassius! Foi um gol, escrevou outro Cassius. Salvou a nossa equipe aí na volta, o Oscar. Teve facilidade ali. Não precisou de muitos problemas pra marcar o gol. E o nosso time já leva o gol, galera. E realmente tá complicado pro Milwaukee. O Milwaukee não tá sabendo jogar. Tô jogando muito modo carreira jogador. Muito modo carreira treinador. E não treino online. É isso que acontece. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal. Vamos torcer pra que o nosso time melhore. Aí, pra ver se a gente empata. Pelo menos o jogo vira, né? Só que tá difícil. Porque o time dele já veio pro ataque de novo. A marcação aperta. Não faz nada. Alguém tem que tirar essa bola. Isso, Isco. Isso, Isco. Vai, Isco. Vamos, Isco. Vamos pra cima deles, Isco. Vamos pra cima deles, Isco. Vai, passa, Cheb. Passa, Cheb, Cheicon. Passa, Cheb, Cheicon. Passa, Cheb, Cheicon. Passa, Cheb, Cheicon. Vai, Cheb, Cheicon. O marcador fechou bem ele agora. Olha só o gol na trave. Na trave. A equipe dele deixou o chute agora. Olha o Neymar. Trazer da bola Neymar. Vai, Ramos Rodrigues. Vai, Ramos Rodrigues. Vai, Ramos Rodrigues. Pelo amor de Deus. Gol. Gol. Vamos, Rodrigues. Ele matou no peito, mas teve que ficar embaixo do gol pra mim conseguir acertar o gol. E a gente marca o gol de empate aí sim, jovens. Recuperamos aqui a honra, né, galera? Olha o Delofio trazendo a bola. O domínio bonito do Delofio pro Isco. Isco trouxe pro meio. É falta. É falta pra nossa equipe. Vai pintar o cartão amarelo. Pintou o cartão amarelo pra Ramírez, galera. O volante dele está amarelado agora. E vamos lá fazer o Watafuque, galera. Pra tirar essa zica. Será que dá? Será que dá com o Cheb, Cheico? Vamos lá, Cheb, Cheico. Pra fazer o gol com o Cheb, Cheico. Partiu o Cheb, Cheico. Atirou. O Watafuque! O Watafuque! Sai, zica! Sai, zica! Sai de mim, azar! Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go Go, go, go Jeff Chayko O primeiro Wattofuck da lenda Eu e o Tinha jogador marcando ali o gol Se essa bola tivesse ido um pouquinho mais baixo Dava pra ter tirado galera Isso aí, é pra tirar Sazika galera Tirar esse peso das costas Vamos lá Neymar, vai pro Jeff Chayko A bola forçada um pouco demais E ficou com o Howard E a zaga atira Olha o Tchamitchaco, vindo com a bola Cortou o marcador, lá veio o Tchamitchaco Entrou na área, encheu o pé Minha nossa senhora Que que foi isso O Howard já tinha passado da bola E mesmo assim fez uma grande defesa Pera aí galera, vamos botar o Ramos Rodrigues Vamos fazer com um jeitinho Um escanteio direitinho, sem muita dificuldade Vamos lá Ramos Rodrigues Agora sim, cruzamento feito, vamos lá Pra ele, Modric, a bola voltou, atirou Atirou, atirou Atirou, atirou, atirou Meu coração no chão E pisou, e pisou Ah moleque Vamos que vamos, lá vem a equipe dele Vai nele, Dani, pega ele Pega o William, Dani Pega o William, Dani E o juiz deu falta, o juiz deu falta Juiz, filha da mãe, juiz, filha da mãe Rapaz, esse juiz tá me tirando Rapaz, como assim falta, seu juiz Isso aí foi nada, seu juiz Isso aí foi falta de habilidade, jovens Aí a cabeçada Escanteio Não, é tiro de meta E olha só, o juiz deu uma falta escrota demais agora, velho Eu não sei se eu me lembrar, eu vou colocar na edição o que aconteceu Pra ele fazer o gol, ele bateu no meio do gol do goleiro Pelo amor de Deus Dava pra ele ter empatado o jogo aqui com uma falta extremamente esquisita, galera Eu acho que foi o Cassides que fez a falta E aí o Delofel vem respondendo com o Chevy Chico Vai Chevy Chico, forcei Mas o Chevy Chico é vida louca, cara O Chevy Chico é vida louca, rapaz O Chevy Chico é vida louca, rapaz Olha a jogada, marcação tira de lá Olha o Chevy Chico cortando o zagueiro O Chevy Chico é vida louca, rapaz 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 Pra quem entende de inglês vai entender Howard Como Howard Como que tu faz essa defesa, rapaz E vamos lá, vamos ver se nosso time consegue fazer aí alguma recuperação Pra fazer o lance de ataque, pelo amor de Deus Calma, meu Tu tá também saindo, o cara tá vindo caminhando Aí, aí vai sair pra esse tiro de meta Não, não, não Tira a zaga de lá E o Chevy Chico responde Vem, marcador, vem Vem, isso Cortou o primeiro Vai, Neymar Uh, voltou Vai, Neymar Nossa, que passo extraordinário da lenda Ai, jovens Olha o Chevy Chico O toquinho pro Isco Isco Cortou o zagueiro A bola voltou No Ramos Rodrigues A bola batida de longe Passar perto do gol do goleiro Por que que a minha não foi que nem o Royce? Por que, Jesus? Me diz, Jesus Agora eu tô aqui em inveja do chute do Royce, cara Olha o Chevy Chico Trazendo a bola pra nossa equipe pro ataque Chevy Chico cortou pra lá e pra cá Deixou no meio pro Modric fazer Aleluia 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 O Modric acertou Desde o início Desde o início Desde o início do vídeo Ele vinha errando Mas agora é gol De Modric Aumenta a vantagem, galera Recuperando a nossa honra Recuperando a nossa honra online, né, galera Tem que recuperar a nossa honra Nosso time aí Tava desonrado Depois daquela Da pior derrota da história A pior derrota da história Do Milk e da zoeira Tava triste Tava isolado Num canto Sozinho Mas aí O nosso time Decidiu jogar Decidiu vir a campo E tentar Fazer aí Alguma partida boa Estamos vencendo por enquanto Né, galera Mas Nunca é tarde Pro adversário empatar Mas espero que ele não empate Caramba Se essa bola bate no Godin Entra Era uma tristeza total, hein Olha o isco Da isco Ooooooo WTF Perfeito WTF WTF Moleque Porra Agora sim, cara Agora sim, mano Se o Rois pode fazer Eu também posso Isco Três WTF Perfeitos No nosso canal Ele é demais Torcedor Ele é demais Torcedor Sensacional, moleque Que golaço Goooool Isco Dois WTF Perfeitos Em um dia, cara Como que tu faz isso, velho Ele marcou um gol assim No modo carreira, treinador E agora no Ultimate Team Ele é demais Torcedor Ah, moleque Ah, lelec lec Devolvendo aí A derrota, hein Pessoal Não, não, não Perdi uma de 5x1, galera Mas devolvo uma de 4x1 Pra vocês aí, galera Verem aí como eu sou legal Como eu tava triste Eu falei Não, a galera quer ver Eu vencendo uma também Então, eu peguei os gols Eu tomei E tô aplicando agora E tô aplicando agora Falta um ainda Vem Team Tchaco pro toque Forçou demais A bola fica com o goleiro Howard Olha o Howard Olha o Howard Vai, Delof De cobridinha pra fazer Aquele WTF Perfeito O Howard Filha da mãe Howard, filha da mãe Ah, ele arregou Ele arregou Dane-se, ele arregou Eu vou fazer mais um de longe Vou fazer mais um de longe Que eu me empolguei agora Vou fazer mais um de longe Que eu me empolguei Alô, alô É da NASA Por favor, devolva essa bola Que essa aí foi lá na lua Rapaz E terminou, pessoal Termina o jogo Um jogo de WTF Perfeito Um jogo pra ser lembrado Vamos fazer assim, galera Vocês esqueçam do jogo de antes E a gente lembra desse aqui Ai, mano Esse vídeo, assim, ó Foi altos e baixos E mais ou menos No primeiro jogo Mais ou menos Demos pressão total Metemos duas na trave E acabamos empatando O segundo Não tem nem o que falar Foi uma goleada E o terceiro Foi sensacional É sensacional Esse isco, hein, cara O que joga esse isco Não é brincadeira, pessoal Tá aqui o isco Aqui, ó Meu Deus do céu, pessoal Reparem de onde foi esse gol, cara Foi de muito longe Ele encheu o pé Ele viu que o Howard Tava adiantado E fez um belo gol Vamos ver se desafiou As leis da física Vamos ver Olha o efeito do Roberto Carlos Olha o efeito do Roberto Carlos Belo gol, galera Pessoal, espero eu Que vocês tenham curtido Tenham se divertido, galera Estamos com três vitórias Dois empates E uma derrota Na quinta divisão Eu me diverti Um pouco Um pouco Briguei Um pouco Mas é normal Pra quem joga Ultimate Team Sabe como é que são as coisas Beleza? Vamos lá, galera Deixa aquele like Se você curtiu Aquele abraço Meus amigos E falou, jovens Fui Fui Tchau 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 Tchau